A resposta veio após o senador publicar um tweet sobre uma suposta referência a Lula em um grupo de manipulação, e apostas o deputado André Janones respondeu neste. Sábado há uma publicação do senador Sérgio Moro na qual o ex-juiz da Lava Jato menciona que o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é usado em situações criminais. Lula não está envolvido nesses fatos, mas é uma referência constante, escreveu Moro. O senador também compartilhou print e reportagem do portal UOL que mostra que jogadores de futebol combinaram manipulação partidas em um grupo denominado Lula 13. Em resposta à publicação Moro, Janones afirmou que bandido gosta mesmo é de apontar o dedo para Lula fazendo-se honesto. Muito bolsonarismo é assim, gente que se veste de honesto e vê no bolsonarismo essa fantasia de gritar honestidade, quando na verdade não é. Você é um exemplo vivo disso, disse o deputado.